E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o Mini aqui O radinho já está tudo ok Vamos fazer um voo noturno aí agora Pra gente ver como é a gravação dele 2K E ver algumas configurações dele aí Em voo noturno, beleza? Vamos fazer esse teste aí Se você é novo aí, conheceu o canal aí Se inscreve aí, aqui embaixo aqui Deixa um like, um like E após assistir o vídeo aí, comenta aí Deixa a sua sugestão aí Pra gente possa estar gravando outros vídeos melhores, beleza? Tem um bagulho aqui que está tendo carnaval Estão montando o palco Mas beleza, vamos lá, vamos fazer o teste lá O vídeo aí, noturno, hein? Estava sem o cartão, achei o cartão dele E vamos ver aí, a bateria está com 93% E aqui, como está vendo aqui Como está enfeitado aqui Vamos dar uma virgadinha Desse lado Olha como está aqui desse lado Está vendo aqui? Olha que legal Está legal, né? Vamos Vamos lá Vamos fazer esse voozinho aí O mergueiro aqui Deixa eu marcar o go home aqui Pra ele pousar aqui novamente No novo Ah, é aqui Ponto de origem, ok Vamos fazer o voozinho noturno aí Vamos ver Como ele reage aí Filma na 2.K Vamos Colocar aqui 2.K 30 frames Beleza, vamos subir aí Vamos lá As luzes da cidade ali Deixa eu vir aqui Aqui é a igreja Vamos dar uma olhadinha Como que está Esse negócio traz igreja aqui Vamos ver Aqui vai ter o carnaval Show Vou voar um pouco No modo mais Cinemode aqui Vamos lá Vamos ver aqui um pouco Como que vai estar As coisas aqui da Do carnaval Aqui vai ser o carnaval da cidade Tá vendo Tô indo lá Deixa eu Vim pra cá Olha essa torre Que da hora Aqui é a frente Da igreja Vamos até ali Na frente da igreja Tá a 18 metros Vamos virar Aqui um pouquinho Bem Devagarinho Pra mostrar aqui A frente da igreja Aqui é a frente da igreja Olha Eu tô bem em cima Da torre Mãe Eu posso ficar correndo aqui Não tô em cima da torre Eu tô na frente Da torre Da igreja Deixa eu afastar um pouquinho Mais Olha onde que eu tô Deixa eu afastar um pouquinho Aqui Abrir um pouquinho Mais Vou abrindo aqui E vou subindo Legal né Deixa eu ajeitar aqui A imagem Tá a 20 e poucos metros Deixa eu mexer aqui Um pouquinho Na configuração Aqui Tá trancado Vamos colocar manual Vamos ver aqui Tem de abrir Aberto Deixar um pouquinho escuro 1,7 aqui Tá bom Vamos dar um Uma rezinha aqui Calma Deixa eu levantar aí Um pouquinho mais Pra abrir aqui Pra mostrar A praça Aqui que vai ser O carnaval De Cambuí Olha só Que legal Ele tá aí Legal né Deixa eu tirar Uma foto aqui Também Aqui é bem Vamos até aproveitar Aqui Vamos Mexer aqui Um pouco Aqui Tá muito claro Vou escurecer Essa imagem Aqui Aqui Tá bom Tirei a foto E beleza Vamos voltar aqui Pra Filmar aqui Continuar dando uma rezinha Aqui Tá dando interferência Vamos continuar dando uma rezinha Aqui 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 tem um prédio Aqui do lado Essa é a praça De Cambuí Mas eu sei Que aqui Tá tudo ok Tá 30 metros Tá beleza Aqui Agora vamos Vamos trazer ele pra cá Né E tá Uma imagem boa Em Eu pelo menos Gostei bastante Eu vou baixar Até uns 25 Que eu quero passar bem perto Gente A torre da igreja Acho que aqui Já passa bem Tem gente A toa Vamos passar Aqui Vamos subir mais Sei que aqui Tem um Negócio Ó Aqui Tá vendo Ó Do lado Da estátua Ó Uhul Passamos Lambendo Ó que legal Aqui Deixa eu diminuir A velocidade Aqui Onde que eu tô Aqui vai ter O carnaval Ó o palco Ali Tá vendo Ó que legal Aqui vai ter O palco Pra ter o carnaval Vamos subir um pouco mais Aqui O gimbal E vamos mostrar a cidade Aqui um pouquinho mais Ele já tá aqui Em cima de mim Aqui Tô ouvindo o barulho Dele lá Deixa eu parar Aqui Vou colocar pra baixo Aqui pra mostrar Onde que eu tô Ali Eu tô bem aqui Puxar ele pro lado Aqui Aqui É onde que vai ter O carnaval Ó Deixa eu agora Eu levar ele um pouquinho Lá pra cima Lá Tem uma avenida Aqui Deixa eu trazer ele Bem pra cá Tô voando No modo Cinema Aqui Cinema Que tipo Ele voa mais lento A imagem Fica melhor Vou pegar essa avenida Aqui subindo Vou subir um pouquinho Deixa eu endireitar aqui Eu sou meio detalhista Tudo que eu voo Eu tenho que voar reto Eu tô vendo o asfalto Aqui Eu tenho que voar Na reta do asfalto Vocês tão ouvindo Um barulho aí Que tem um pessoal aqui Que tá Trabalhando pra montar O carnaval Vamos subir lá pra cima Vamos lá Vamos ver até Onde que ele vai Deixa eu parar de gravar Se não enche o cartão Que interessa A imagem do Deixa eu Colocar no modo position Pra ele ir um pouco Mais rápido Abaixar o gimbal Não Abaixei muito Tá 59 Ainda dá pra Vou ver se eu vou Até lá no asil Com as luzes da cidade Que legal Deixa eu ver aqui 2.k 1080 Deixa desse jeito Aqui mesmo Vamos ver como é Clarinha um pouco Na escureção Olha como ele tá bem claro Agora Olha como tá claro Deixa eu abaixar um pouquinho Mais aqui Olha como tá claro agora A rua da praça Eu tenho de vir pra cá Então Aqui Vamos pegar essa rua aqui E vamos subir Vamos embora Aqui ele tá A 2.k Vamos ver Ele tá indo Peguei o gimbal um pouco mais Já que ele perde o sinal Ele tá a poucos 150 metros Tem um prédio aqui Deixa eu subir mais Porque eu sei que tem um prédio ali Tá vendo 30, 40 50 metros Será possível que esse prédio 50 metros Já tá perdendo Já tá dando lag Nas imagens Não vai mais que 400 metros Não vai dar pra ir Onde que eu quero Já tá chegando lá Perto do Ajuste do sinal Deixa eu tentar subir mais Pra ver se pega sinal Ali é o asilo O campão O campão Não vai mais que isso Já tá dando muito lag Show Virar aqui pra cá Aqui tem uma vila legal Vamos lá Vamos pra cá Deixa eu ver aqui Só a posição Só a posição Tá bem claro Aqui onde que eu tô E a luz Atrapalha um pouco Agora tô vendo Legal 47 de bateria Aqui se eu não me engano Aqui se eu não me engano É uma igreja Não sei Ah é igreja aqui O prédio Deixa eu baixar um pouco Aqui é uma igreja Tá vendo ali Aqui é uma igreja Deixa eu voar de lado Aqui Ali é o SAMU A igreja Nessa rua Bem aqui Eu tenho de Pegar ela reto Pra sair aqui Onde que eu tô Vamos virar O drone aqui agora Eu tô lá embaixo Vou pegar essa rua aqui Essa é a posição de motor A gente vem um pouco mais pro lado A praça A igreja Tá vendo Olha que legal Vou pegar essa rua aqui Que é a rua da praça Deixa eu baixar até 50 Pronto Vou vir pra cá agora Trazer devagarinho aqui Deixa eu colocar pra gravar Depois eu coloco as imagens aqui Tá legal Vamos Abaixando ela aqui Aqui é a rua da praça A igreja Aqui tem um prédio do lado E ali do lado É onde que eu tô Deixa eu terminar aqui Só pra tirar uma foto Não Não Tira a foto Não É que chega bem em cima Da praça Quer passar bem Bem na frente do relógio Deixa eu abaixar um pouquinho mais 30 metros Tá bom Aqui tem uma torre Só um pouquinho pra frente Pronto Pronto Tô em cima da rua E agora Deixa eu ir Fazendo um negócio aqui Bem devagarinho Colocar Modo cinema E ir Puxando Pro lado E aqui assim Filmando Deixa eu colocar mais pra baixo Tem 30 e poucos por cento de bateria Dá pra dar uma mostradinha aqui Dê A sinta Dê Tá bom Dê Tipo Tô E aí Dê 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 Chegamos, então o vídeo foi isso aí, um vídeo noturno aí, pra gente ver as funções aí do Mini, espero que você tenha gostado aí, deixa um like aí no vídeo aí, comenta aqui embaixo, pra possa dar sugestões aí pra gente poder tá fazendo outros aí, beleza? Muito obrigado aí, por ter acompanhado o vídeo aí, até o próximo aí, até mais!